Oi galera, eu tô aqui para mais uma TV Tech Insider. Vocês já pensaram nisso? Existe a possibilidade de em poucos anos estarmos caminhando abaixo de uma enorme troca de crônios. A King, desenvolvedora do Candy Crush, foi comprada pela Blizzard e com isso surge uma nova superpotência no mercado de games mobile. Será que novidades para o Candy Crush estão por vir? Em breve, vocês, fãs de Fallout, poderão irradiar o seu paladar com o Nunca Cola Quanto. A bebida começará a ser vendida no próximo mês. Ah, lembrando, já saiu o Fallout 4, hein? Para saber mais, acesse a matéria no Tech Insider. E essa semana também rolou um Papo Insider com Adriano Ribeiro da Kid, que leva a metodologias de desenvolvimento de startups para marcas e agências. Para contar melhor a trajetória de Steve Jobs e sua magistral empresa, juntamos essa lista com os melhores filmes e documentários sobre sua vida e da Apple. Ah, sabe o que é melhor dessa matéria? Ela foi escrita por uma leitora. Quer seu texto aqui no Tech Insider? Segui um e-mail para mim. É isso aí, galera. Quer conferir todas essas matérias? E mais? Acompanhe o Tech Insider. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.